Oi e aí pessoal boa noite então compramos mais panelas de barro mas antes de usar tem que fazer um processo de cura né aí temos aqui ó essa panela aqui número dois né dois né tá um tempo aqui para fazer essa cura aqui tá só enrolando né essa aqui ó um caldeirão caldeirão vamos usar em breve e essas e essas aqui também tem um pouquinho aqui e tem essa aqui né bem grande até essa daí porque se você não quiser né se você colocar no fogo ela vai ela vai estourar mesmo é a história tem que fazer essa cura então vamos lavar aqui né vamos fazer o processo vamos mostrar para vocês o tempo de aqui no fogo processo dela é não fogo e com óleo é direto no fogo azeite né é e vamos colocar aqui no fogo a gente vai mostrar já tá vamos lavar aqui vamos passar o óleo passar o óleo já lavamos aqui as panelas né já tá meio molhadinha essa aqui ainda essa aqui seca muito rápido né aí você tá secando também nós vamos usar o óleo né você pode usar o azeite né sim o óleo né o óleo e tal pode usar o papel toalha eu tô usando vou usar aqui esse pincelzinho né para passar para untar aqui a a nossa panela toda né dentro e fora dentro e fora isso aí vou passar nela toda aqui ó só só tem que untar bastante é se você passar com papel toalha você encharca bem ele bebeda vem ele e passa tá então vamos fazer esse processo aqui e já já vamos botar no fogo Beleza fazer em todos né é vamos fazer em todos e aí chegou a hora do caldeirão esse vai ser guloso isso é brabo ó é bem grande já estamos imaginando aí um um prato legal para fazer aqui hein tem que poder fazer aqui uma caldeirada tem muita muita ideia passar mesmo bastante porque ela é que você passa daqui a pouco ela o óleo já tá sumindo algum algum lugar né ela sempre o mesmo óleo passar sem miséria pessoal é bom mas por dentro né por dentro então que é melhor passar bastante importante é tá bem selado isso aí a tampa não vai diretamente ao fogo né mas também é importante passar na tampa já passou na tampa tá ali ó as duas tampas tá bonito então finalizar aqui e depois só botar no fogo direto na chama do fogo do fogão né fogo mede mais ou menos uns 15 minutos né vamos mostrar você já já esse processo e aí óleo passado em todas as panelas e com bucas agora vou colocar aqui agora muito cuidado na hora de pegar né porque ele tá gorduroso e vai direto ao fogo tá pessoal aqui ó e é 15 minutinhos fogo médio é é 15 minutinhos aqui deixa a tampa e espera quando tiver saindo uma fumaça ela queima né é o óleo queima aí sai a fumacinha eu deixo 15 até 15 para 20 mas aí eu acho que 15 já é o suficiente para ficar ao foco então é isso aí eu vou acender e vou botar as outras também e deixar essa aqui vamos esperar os 15 minutos aí voltamos para ficar como é o processo para esfriar tá é então só esperar os 15 minutos aí aqui tem que deixar esfriar bastante naturalmente naturalmente não tem que deixar esfriar mesmo para poder depois lavar ela vai enfim usar né então vamos esperar os 15 minutos aí e aí pessoal só sumar essa fumacinha que sai é normal o óleo queimando né e aí tá fazendo processo de cura e o óleo que tá secando faltam quatro minutos a panela que é maior né já é um processo mais lento mais dentro assim é já tá bem seca e aqui que essa aqui é aqui ó caldeirão ó tá secando também ó tá normal né essa que eu vou fazer depois é isso aí eu sei para trás essa aqui ó só o caldeiro para deixar um pouco mais de tempo que ele é maior então até o calor chegar em cima mais em cima né então é isso aí bom pessoal praticamente seco ó passaram seis 15 minutos ó praticamente seco ó a panela também lá já tá já vamos desligar essas aqui ó e o caldeirão vamos deixar um pouco mais né mostrou o caldeirão aqui ó porque ele é grande ó praticamente já tá seco por dentro é só mais um pouquinho aqui porque ele como ele é muito alto eu vou deixar mais um pouquinho certo mas é porque eu eu porque eu quero mesmo mas se quiser desligar com 15 minutos é recomendado pelo fabricante né tá e lembrando que tem que deixar é secar naturalmente tá não pensa em botar embaixo da água e vai estourar na hora na hora então vamos terminar aqui vamos fazer nessa aqui porque aqui não tá tá legal aí vou botar aqui então é isso aí vamos aqui reservar botar numa tábua né nem não vou botar em cima da pia também que é perigoso mas que de pedra né e aí estamos aí né já deixamos deixamos de um dia para o outro né esfriar bastante já lavei essa aqui ó tá com um pouquinho até de água dentro ela já lavei essa aqui também e é isso aqui eu vou lavar só para mostrar aqui mas só para lavar um pouquinho com só que eu faço o lado macio da esponja né só para tirar o o cheiro né o cheiro do óleo que tá aqui é porque eu olho que acaba queimando né aí falta aquela fumaça vocês viram e lembrando aí que esfriou naturalmente de um dia para o outro para não correr o risco é que eu vou deixar para você a descrição ela tem essa aqui tem essa ela vem essa manchinha mesmo aqui é tem umas que vem manchada tem umas que no fundo ela fica assim tá no fogo então é isso aí ó fiquei pensando depois será muito grande mas tá aí vai ter que ser jogado para jogo aí e vamos mostrar para vocês eles tudo organizado é a nossas outras peças que a gente tem mais né então essa é espero que tenha gostado do vídeo né o vídeo aí de utilidade mais fácil uso né usa aí nessa panela que a comida fica muito gostosa já o gosto é muda totalmente o gosto feijão então nossa muito bom então espero que tenha gostado obrigado aí até o próximo vídeo valeu Tchau